E toda vez que eu sinto o gosto do teu tempo E toda vez que eu sinto o gosto do teu tempo Pois é que eu sinto o gosto do teu tempo Minha mesa, a tênis arrumada a beber Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra queira A boi do grafite Minha mesa, a tênis arrumada a beber Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra queira Gira o maestro